O sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos e amados irmãos que estamos aqui fazendo mais um culto aqui, o trabalho do Senhor, com muita alegria, né? O coração para fazer a obra do Senhor Jesus. Deus que abençoe todos aí que vão assistir nessa live, no nome do Senhor Jesus, que seja abençoado, né? Todos aqueles que for assistir esse trabalho que a gente está fazendo em casa mesmo, né? Como todo mundo já sabe, né? Manda a aglomeração de gente, aí o pastor autorizou que a gente podia fazer um culto em casa. O nosso pastor Carlos, da congregação Rua de Alagoa, amém? Vamos lá? Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido e santo, meu Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, que nós entramos na Tua presença, meu Deus, em espírito e em verdade, meu Deus, meu Pai, pedindo, meu Deus, saúde para mim, para toda a minha família, minha esposa, meu filho, meus guinhados, meus irmãos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, também eu oro pela empresa que eu trabalho, meu Deus, por todos os funcionários, por todos os motoristas daquela empresa, da fruta esquematizada, pelos nossos empresários, o Jô, né? Joel, o Júnior, o nosso patrão amigo, Deus que abençoe ricamente, cada dia mais, meu Deus, maravilhoso, nós estamos aí na batalha, trabalhando, em nome do Senhor Jesus, vamos vencer esta batalha que está aí no mundo, todo mundo, meu Pai, está na empresa, está de máscara, mas Deus está no controle de todas as coisas, meu querido e amado Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, abençoe, meu Pai, o nosso pastor Carlos, da congregação da rua de Alagoa, meu Deus, todos os seus ouveiros e auxiliares, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, meu Deus, que esteja conosco nesta noite, desde hoje e para todos sempre, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, Valmina. Vamos cá, até o hino. Modificado, exaltado, seja o Santo, o nome do Senhor Jesus. Amém, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Que caminha ao amor Amor, o Teu A família, o Teu amado O ave, que nos abriga Deixas filhos, vem a brigar Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Glória a Deus Glória a Deus Vai ter equipe de coisa Comentário É deixar os comentários É Ó, Cóia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Azeveia de Deus, vem comigo, obre a palavra de Deus, e terá a certeza contigo, esse é o caminho do seu céu. Azeveia de Deus, vem comigo, obre a palavra de Deus, e terá a certeza contigo, esse é o caminho do seu céu. Amém. 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 Olá, irmãos, amigos. Amém. Amém. É a fala profissional. Começou a fim de semana. Uma semana gratuita de aulas intensivas em 5 de 11 meses. Entendem. Deus me deu com certeza Chofa é de casa Mãe casa Em mim A fortaleza Minhas de cãs Sem paz Chofa é de casa Chofa é de casa Mãe casa Chofa é de casa Chofa é de casa Cristo nos tem No seteito Do Senhor E no seteito De plena praia O sentindo A vida O amor Sofante, caça, sofante, Senhor Mantenha sofrimento, sofante, 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 sofante Sofante, Senhor, é uma mente Teu canto, construí o poder O Teu amado permanente, foie dentro de nosso ser. Sufa de casa, sua pedida, Senhor, mantém-nos super constantes, super controlados. Sufa de casa, sua pedida, Senhor, mantém-nos super constantes, superintendente,för au meu Deus, Sufa de casa, sua pedida, Senhor, mantém-nos super constantes, superutanidos. O Senhor tem, só para te consolar Glória seja lá no nome do Senhor Jesus Meu querido e amado irmão Agora vamos ler aqui No Salmo 120, né? Diz assim, o salmista ora para que seja Lívido, mentiroso e canoleador Canoleador, amém? Diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor E Ele me ouviu Senhor, livra minha alma do eslavo, mentiroso e da língua enganadora Que te dará, eu que te acrescentará a língua enganadora Flecha aguda do valente Com brasa viva de zimbro Ai de mim que pelebrino em mezeque E habito nas tendas de quedá A minha alma bastante tempo Habitou com os que detenha a paz Pacífico sou, mas em eu falando Já eles estão em guerra Glórias a Deus É, meus queridos e amados irmãos A gente falando Eles já estão em guerra Porque nós que confiamos no Senhor Nós somos o sal da terra e a luz do mundo Porque meus queridos e amados irmãos Hoje mesmo na empresa Teve uma pessoa que Viu falar, disse Um santo lá, né Viu falar Mas a tua não gosta disso não Que ele é evangélico Eu disse, graças a Deus Eu disse, não, mas eu gosto Porque eu creio nele, nesse santo aí Eu digo, não, eu creio só em um Que tem poder no céu e na terra No nosso Criador Nosso Deus do céu Ele disse, mas eu creio também Aí pronto, fui embora, né Saí e fui trabalhar Aí quando eu cheguei E a gente anda pensando, né Com Jesus no coração Quando eu cheguei Ele disse, mas então, rapaz Teve uma mulher que ligou pra mim Uma pessoa ligou pra mim Pra me explicar Me ensinar a Bíblia Eu disse, eu não sei o que é isso Ele falou, tá vendo como Deus é, né Quer dizer que a gente tem que pregar A verdade pra ele Eu não vou dizer o nome dele Ele trabalha na empresa, sabe Mas, pra você ver A gente tem que pregar A palavra de Deus E sei lá E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Quando eu cheguei agora de tarde Na empresa Ele já falou isso pra mim Quer dizer que a gente já tá plantando A semente, né Pra colher ou pros frutos Amém? Então vamos orar Pela essa palavra Que o que vem de Deus É abençoado Maravilhoso e eterno O que vem de Deus Não vou ler uma palavra Entra aí Entra O que foi? Glória Márcio É o Márcio Márcio É o Márcio É o Márcio O agora Viu? Pode dizer Depois ou agora Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Bom, né Salmos Salmos Noventa Dois Noventa Dois Oi Põe louva ao Senhor E canta louva ao teu nome Ó, artíssimo Para de manhã Anunciar A tua Penilidade E tu Trai Noite A tua Penilidade Sobe um E tu meios De dez Cota E sobe O salteiro Sobe A A A A Com Sol Solene Pois Tu Senhor Me alegaste Com Teu Filho Exaltarei Na Opa Da Tua Mão Am Qual canta Senhor A Tua Opa Muito Pouco Tuz Pouco Tuz São Teus Pensamentos Pouco Corre Administrantres Glória a teó Glória a teó Ito Glória a teó Que ropa Ao jon Com Que ropa Com alegria Ó Adriana Deus que abençoe Adriana Amém She A A pessoa que está chegando também, vamos fazer a live e exaltar e glorificar o nome do Senhor junto, que ela está ali fazendo o que? Glória a Deus! Não adianta não. Pronto, bota um reino aí, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Glória a Deus! Estou certo? Não, o reino é reino oito, a para oito. Para divulgar é preciso tecnologia e a segurança dos notebooks e servidores Dell garante nosso desempenho. Glória a Deus! 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 Eu pertenço o dia, ele só, ele só, não é amigo, mas eu tô bendito, nananá, nananá, é mais humilde e mais benigno, nananá, nananá, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois é seguro que dia, ele só, ele só, ao pecado de tua vida, ele só, ele só, e venho seu santo, sempre venha, ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois é seguro que dia, ele só, ele só, ele só, mas eu tô bendito e mais benigno, nananá, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, ele só, ele só, ele só, ele só, ele só, ocorre a Deus, ocorre a Deus, e nas lutas de cada dia, ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia, Deus nunca me deixa só, ele só, ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia, ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia, A gente só e vocês também. Ele está sempre do seu lado. Amém? Deus está sempre do seu lado. Sempre olhando vocês. Amém. Glória a Deus. Uma salvação aqui. Eu vou ler o capítulo de Salmo 128. Que tem como título. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Amém? Ele diz assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a vindeira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Amém. São um capítulo muito importante, né? A gente que confia no Senhor, né? E toda a família, né? E neste momento eu quero falar que vocês estão vendo aí, meus queridos e amados irmãos. A benção está aqui. Que Deus fez tudo na vida dele. E nós nem falávamos, nem andávamos. Nós morávamos no Pernambuco e eu trabalhando, né? Caminhoneiro só veio pelo mundo, né? Ele nasceu e andou em muitos hospitais lá com a minha esposa Marise, a minha irmã lá. E eu pelo mundo, em caminhão, trabalhando em caminhão, né? Até que um dia que ele veio para aqui, quando chegou aqui, aí nós fomos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Aí Deus, a benção está aqui. Que Deus, Deus, falar, andar, caminhar, né? Meus queridos e amados irmãos, vocês estão vendo a voz dele, né? Que é meia... Mas Deus, eu creio em Deus Todo-Poderoso. Que a obra completa ele vai fazer. Que nada para Deus é impossível. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso, nós estamos orando diretamente, né? Todas minhas orações, eu boto ele. Porque Deus vai abençoar ricamente cada vez mais. E a obra, a gente já está vendo um milagre na vida dele. Também como a minha esposa já testemunhou na igreja, né? E agora para alegrar o coração dos nossos queridos ouvintes aí, dos irmãos aí. Está vendo também que muita alegria e interesse de fazer essa live aí. E vocês estão vendo? Peço, oração para eles, são muito carentes das orações para eles. Que é uma benção na mão do Senhor. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. 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 O Senhor não pode parar, não pode parar. Ok. Não há mal que Deus não cure, pois Senhor, Cristo cura assim, Cristo cura assim. Seu amor conosco, Ele me insol, Ele me cura assim. Eu não sei o sangue duro, é a minha vida a mim Quando um dia do sol de azeite sou pura e fria Cristo, eu vou assim, Cristo, eu vou assim Seu amor por nós é perfeito, eu vou assim Só o sangue é perfeito, oculta-lhe Jesus Ele é o Pai da nossa vida, tem amor na luz Cristo, eu vou assim, Cristo, eu vou assim Seu amor por nós é perfeito, eu vou assim Quando um dia do sol de azeite sou pura e fria Quando um dia do sol de azeite sou pura e fria Eu vou assim, Cristo, eu vou assim Seu amor por nós é perfeito, eu vou assim Glória a Deus Não, não Eu vou assim, eu vou assim, eu vou assim Nenhuma palavra Vai dar uma palavra agora É uma palavra Para vocês Porque a verdade está aqui É, bebia, a verdade Quem é de qual, sabe? Somos, de novo, somos cem, agora, somos cem Somos, de novo, somos cem Somos, de novo, somos cem e apresentai, foi a ele com canto. Sabem que o Senhor é teu, foi ele e nós que nos fez povo, Senhor. Ovelha do Sebastro, entrai pela porta dele com louvor e seu atio com o hino do Pai e pedissei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade, entende-se de ser a sã, a ser a sã. Amém. Ó, glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja ao nome do Senhor. Glória a Deus. De Deus! Deu é, Pireu! Dozentos e cinquenta e oito! Glória a Deus! Dozentos e cinquenta e oito! O salvo, amigo, é Cristo Jesus Pois ele me ama, Salvador Também me explicamos Com o sol e o Senhor A cruz foi me resgatou Na rocha eterna do final estou bem Que tenho a salvação Me esconde, Jesus Cristo Que estou a acontecer Vem, vai, me conformar Vem, vai, me conformar Vem, vai, me conformar Nas bênçãos do céu Desfrutando eu estou Em Cristo, o Filho de Deus Na neve eu vivo E ano na luz Torcio na senda do céu Na rocha eterna Vem, vai, me conformar Estou bem Que tenho a salvação Me esconde, Jesus Cristo Que estou a acontecer Vem, vai, me conformar Vem, vai, me conformar Vem, vai, me conformar Vem, vai, me conformar As cargas de ti, Jesus nos tomou Acorda e liberta o rei som A graça e a graça de Cristo me deu Assim vai o céu que eu pôr E na hora da terra me manda o seu bem E tenho a salvação Me esconde, Jesus Cristo, me louva o seu Venha-me com sua mão Venha-me com sua mão E tenho a salvação Me esconde, Jesus Cristo, me louva o seu Venha-me com sua mão Venha-me com sua mão Glória a Deus Oh, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu conto, eu assisto o seu também Glória a Deus Amanhã vou assistir no Facebook Glória a Deus Glória a Deus Oh, glória a Deus Glória a Deus Passa de 22, né? Passa de 22 Quatro Glória a Deus É, 422 O céu não entra pecado Padiga, tristeza e dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória buscar No reino de corno celeste Que Deus quis mandar me preparar E, 422 Quanta cidade É, 422 É, 422 É, 422 É, 522 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 Jesus Jesus me dará lugar Com os crentes de toda a cidade Até, 522 É, 522 É, 522 É, 522 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É, 522 Se irei na minha cidade, Jesus me dará o lugar, os crentes de toda a cidade, a Deus desde sempre louvar, eu no céu tenho muitas ações, das glórias que vai viver, o que posso manter, podo ouvir o meu Senhor, rodeado de grande Senhor. O que foi que tu é? Dona Péa, Pai Senhor, Deus abençoe, você Dona Péa, Deus é fiel, orgulha. Vamos ler, vamos pregar, fazer aqui só uma palavra aqui, fazer aqui no Salmo 122, a pregação que vai ser essa, meus queridos e amados irmãos, oração para que, Salmo 122, oração para que a Pai de Jerusalém continue. Amém? Porque nós estamos aí, né? E vamos orar que a Pai de Jerusalém vai continuar. Diz assim, olha aí. O Trono do Juízo, o Trono da Casa de Davi, orai pela Pai de Jerusalém, prosperarão aquele que te ama. Haja Pai dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja Pai em ti. Por causa da Casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Meus queridos e amados irmãos. O negócio aí está feio, né? No vocabulário ali, bem português. Porque nós estamos só a misericórdia de Deus, né? Que pode levar nós de este mal aí. Porque o que a gente vê aí não está... o negócio não está bom não. Nós temos que confiar em Deus e orar. O negócio é orar sem cessar. Provar seu juízo, meus queridos e amados irmãos. Eu estou fazendo essa reflexão desta palavra, Porque nós que andamos por este mundo aí, caminhoneiro, né? Não para. Para no posto aí, andar por todos esses lugares aí. Reclamar, meu Deus mesmo, para ele ter misericórdia, né? Porque o coronavírus está se espalhando por aí, em todo lugar. Nós para no posto, não tem onde a gente comer. E nós temos que levar a comida de casa, Porque não pode comer nas estragas, no posto. E nós só temos que orar, né? Pedir a Deus mesmo e entregar em espírito e em verdade mesmo. Orar porque é Deus que vai ter misericórdia da gente. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes aí, Que o negócio está pegando mesmo. E nós temos que ter fé em Deus mesmo. Porque, meus irmãos, Só as notícias que a gente vê aí, né? Está se cumprindo, né? O que está dizendo a palavra aí. São os começos e os rumores. Ninguém vai pensar e vai ficar nisso, não. Vai vir mais coisa, né? Vai se cumprir a palavra de Deus mesmo. E aquele que tiver fé, tenha mesmo. Porque tem muitos falsos profetas por aí ainda, Que enganarão a muitos, né? A muitos aí. Nós temos que confiar, ler a Bíblia mesmo. E confiar em Deus. Se for confiar nos homens aí, o negócio está feio. Nós temos que ter Jesus no coração mesmo. E espírito em verdade. Porque os nossos governantes só querem politicagem aí. E não tem saída, não tem remédio. Não disse que tem remédio, né? Outro disse que os médicos já estão respondendo. Ninguém sabe como é isso. Só as notícias para a gente ver. Eu já conheço gente mesmo, que já foi lá mesmo, que tem as condições. Disse, cadê o remédio? Não, eu disse, rapaz, eu não vou dar o remédio. É você que, você não está com problema. Aí ele disse, mas tem remédio. Só que os médicos estão se escondendo aí. Aí ninguém sabe. Nós temos que saber o que? Confiar em Deus. Porque Deus é o médico. O médico é especialista em tudo. Entendeu? Mas nós temos que confiar nele. E não tem rei. Nós vamos fazer o básico aí, meus queridos e amados irmãos. Isso aí é usar o álcool gel, a máscara aí. Trabalhar e fazer o quê? Trabalhar e confiar em Deus. Trabalhar e confiar em Deus em primeiro lugar. Deus, Espírito Santo de Deus, anjo do Senhor, que nos acampa ao redor de nós aí. Ele é quem tem misericórdia da gente. E aquele que não puder, que puder ficar em casa, fica. Mas aquele que não puder, tem que sair para trabalhar, para ganhar o seu alimento. Então vamos orar cada dia mais. E não se esquecer de fazer o básico, né? O básico aí, usar as máscaras aí. O álcool gel, eu já ouvo com... Já tenho uns vídeos aí. Já ouvo com um vaso dentro do caminhão. Onde eu chegar, faço o descarrego, já vou lá, lavo a mão e faço o álcool. Vamos confiar em Deus. Hoje o meu já deixou o caminhão na empresa. Só que chegou com o motorista lá, né? Aí já deixou o carro todo genizado lá. E tem o caminhão lá. Já saiu o motorista do meu caminhão e já está lá certinho. E vamos confiar em Deus. Que Ele tem misericórdia da gente. Porque o mais está por vir. É para cumprir a palavra do Senhor Jesus. Mas na palavra do Senhor, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala e permanece para sempre. Por isso que nós temos que ter essa confiança. Porque se a gente for assistir esse negócio de jornal, meu irmão, você não sai nem de casa. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Porque no Salmo 91, versículo 7, diz. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque nós confiamos em Deus, que pode todas as coisas. E vamos orar aqui, como está dizendo, né? Como está dizendo aqui na palavra do Senhor. Aonde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para dar graça ao nome do Senhor. Entendeu? Nós temos que dar testemunho. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém, meus queridos e amados irmãos? Vou encerrando aqui, por essa reflexão, dessa pregação da palavra. Mas Deus vai dando orientação e vai fazendo a obra dEle em espírito, em verdade. Amém? Deus quer dizer, por isso, e no próximo sábado, vai fazer outro culto, né? Outro sábado. Deus vai nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar. Sabedoria e dando livramento aí nessas estradas aí. Vamos ver, queridos amados irmãos. Porque, tanto como esse coronavírus, e os vagabundos também, os ladrões, as estradas, né? A gente tem que orar em espírito, em verdade. Orar sem cessar. Amém? A palavra dos homens. Orar e vigiar, né? E Ele tomar conta de nós. Glórias a Deus. Quem foi quem tomou ali? Neninho, é de ex, João. O tio, e nas pés, outro. Cante, um peço, cante, Neninho. Glória a Deus. Deus que abençoe a vocês todos. Em nome do Senhor, Jesus. Meu amigo, cantor Paulo Figueiredo, nós estamos aí, assistindo suas lives aí, que é muito bacana. Uma pregação maravilhosa, foi a de ontem. Que ela veio do céu, meu irmão. Veio quentinha na hora. Fopão, quentinho do céu. Meu querido irmão, Paulo Figueiredo, cantor. Deus que abençoe, irmão. Então, nós aí, vamos orar e vencer essa batalha, no nome do Senhor Jesus. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Nunca, Senhor, Deus que abençoe, irmão. Pois é. E vamos encerrar, né? Vamos orar para encerrar? Sim. Se é essa live, Deus está no controle de todas as coisas. Pode comentar, comentar depois, eu olho lá no Facebook, vou dizer lá tudo. Quero mandar também a paz do Senhor para o colega de trabalho, pastor Agnaldo, né? Que ele trabalha lá, dirigente da igreja, homem de Deus. Deus que lhe abençoe, pastor Agnaldo, e toda a sua família. E seu ministério, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus a Deus. Vamos orar e vamos finalizar, né? Vamos orar e vamos. Vamos orar e vamos finalizar aqui. Vamos tomar aqui a câmera. A gente entrou aí. Glória a Deus. Deus que abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, eu abençoe você, a verdade está aqui e nós estamos fazendo com alegria, né, até quando passar esse negócio para a gente congregar na nossa igreja, na Rua da Lagoa, que é o nosso pastor Carlos, e essa aqui é o Sonoplastia Inácio, e eu sou auxiliar, né, lá para a gente fazer a obra do Senhor em espírito, em verdade, em coração, tá bem? Glória a Deus, maravilhoso e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Deus do Cristo, meu Deus, meu Pai, graças a Deus, meu Pai, por essa benção, esse culto maravilhoso, essa live, Deus que abençoe todos aqueles que entraram aí para ver a live, no nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, meu Deus maravilhoso, é a preenda, meu Deus, esse timal que está aí no mundo, meu Pai, que nós não sabemos de nada, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus, estamos na Tua mão, meu Pai, que esse timal seja caído por terra, no nome do Senhor Jesus, que a gente volte para nossas igrejas, para glorificar e exaltar o Teu santo e maravilhoso nome, junto, meu Pai, e espírito em verdade, meu Pai amado, meu Deus todo poderoso, abençoe esta noite maravilhosa, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, amém. Glória a Deus, está encerrado, Deus que abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a todos vocês, amém.